Bom pessoal, aquele primeiro problema lá custou R$ 38,00 pagado por 10 apontadores, certo? Então o que é que acontece? Então tinha R$ 38,00 para comprar 10 apontadores, para saber quanto custava cada um, certo? Então a princípio a gente tem 38 dividido por 10, geralmente a gente vai encontrar primeiro um número que multiplicado por 10 não ultrapasse 38, então o que é que acontece? O menor número é 3, então 3 vezes 10 vai ser igual a 30, a 30, aí sobra 8, 8, 8, 0, certo? Aqui a gente abaixa um 0 aqui e uma vírgula, bota uma vírgula aqui, fica 80 dividido por 10, que dá 8, 8 vezes 10 dá 80, vai subtraindo, fica 0, ok? Então deu 3, aqui é só acrescentar um 0 aqui, então deu R$ 3,80 cada um, certo?